Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a nossa linha de pesquisa aqui em Minas Gerais, aqui em Alfenas, que é relacionada a esses materiais de acesso restrito e algumas características que a gente dá a esses materiais. Eu comecei a trabalhar com esses materiais em 2010, 2011, sobre influência do professor Álvaro José dos Santos Neto, que hoje é professor da USP, meu parceiro, meu colega, e lendo muitos trabalhos, principalmente da professora Kézia, de São Carlos, que me honra muito com a sua presença hoje aqui também. E a gente vai se inspirando aí, vai tentando propor coisas novas e modificando algumas coisas, alguns materiais, para tentar extrair deles aí essas propriedades importantes que eu vou definir mais adiante, que é principalmente definida como a capacidade que eles têm de excluir proteínas em fios biológicos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre metais, sobre a análise de metais, o emprego desses materiais em análise de metais e em compostos orgânicos. Se me permitem, eu vou iniciar fazendo alguns comentários sobre as amostras, né? As amostras biológicas são, todos sabem, são amostras extremamente complicadas de se trabalhar, porque a matriz é muito complexa, principalmente quando a gente está falando de fluidos proteicos. Então, trabalhar com sangue, trabalhar com leite, não é tão trivial, né? Não é fácil, porque o percentual de proteínas que nós temos nessas amostras, ele é muito grande. Assim como nós temos problemas diversos com outras amostras biológicas. Por exemplo, se eu trabalho com urina, eu tenho pouca proteína, né? É esperado que eu tenha pouca proteína, praticamente nada, mas aí eu já tenho outros problemas analíticos que estão relacionados à grande quantidade de metabólicos, de fármacos e substâncias endógenas e por aí vai. Hoje eu vou me ater mais especificamente aos fluidos proteicos, principalmente a sangue, leite e alguns tecidos que foram alvo aí dos nossos estudos nos últimos anos. Eu não sei se alguém já teve, se a maioria de vocês já teve oportunidade de precipitar proteína de plasma humano, por exemplo, e é uma coisa que nos assusta, né? Se você pega aí um tubo de ensaio com uns 3 ml de plasma humano e pinga ali um agente precipitante de proteína, você vai ter pelo menos um terço do tubo, depois de centrifugado, vai ser precipitado de proteína. Então, a quantidade de proteína que nós temos aí nessas amostras é uma coisa muito grande, assim, uma quantidade muito grande e vocês imaginem se toda essa proteína entra num sistema analítico da mesma maneira que a gente vê nesses seriados aí, que o sangue é coletado e imediatamente analisado. Então, é uma coisa muito complicada, né? As proteínas plasmáticas, elas danificam o equipamento, elas perturbam todas as figuras de mérito de um método analítico, então, por isso, elas são muito prejudiciais. Então, eu vou me ater mais especificamente nessas amostras hoje, que são as amostras, essas amostras biológicas que têm alto teor de proteína e que foram alvo do estudo, assim, do nosso grupo ao longo desse tempo. Então, quais seriam os grandes objetivos? Esses estão muito claros para todos nós, né? Quando se trata de amostra biológica, é eliminar a matriz, que é muito complicada, deixar ali os analíticos livres para serem analisados de uma maneira mais tranquila e menos com a presença, de menor presença aí desses interferentes e concomitantes em linhas gerais, mas também eliminar interferentes menores, né? Não só interferentes macromoleculares, como proteínas, mas também eliminar alguns interferentes menores, aí eu posso usar um material seletivo, por exemplo. Em alguns casos, eu também utilizo o preparo de amostra, porque eu simplesmente tenho uma detectabilidade que é insuficiente com o método analítico e, por esse motivo, eu preciso concentrar esses analíticos aí para que eu consiga analisá-los dentro da faixa analítica que eu tenho, né? Da faixa de trabalho. Então, eu queria falar um pouquinho, de maneira bem rápida para vocês, sobre esse paralelo entre análise de analíticos orgânicos e analíticos inorgânicos, que é também um tema, né? Eu vou abordar um pouco sobre essas duas modalidades de análise e eu só queria relembrar alguns pontos importantes que vão ser importantes aí também adiante quando eu fizer alguns comentários sobre os trabalhos. Bom, os analíticos orgânicos, né? Os metais, quando eu me proponho, por exemplo, a analisar o metal em sangue, o derivado em plasma, em soro, eu olho para aquela amostra e eu vejo ali uma grande quantidade de proteína, assim como outros interferentes, uma matriz orgânica complicada e, na maioria das vezes, eu corro atrás de processos para degradar essa matriz orgânica usando força. É mais ou menos assim que eu trabalho quando eu penso em analíticos inorgânicos. Eu uso processos de mineralização com agentes oxidantes fortes, como ácidos, peróxido, uso pressão, uso temperatura e, com isso tudo, eu consigo degradar essa matriz orgânica. Eu mando embora, vira CO2 e água e tchau. E daí eu tenho esses analíticos depois, esses metais lá no fundo do frasco, eu vou resolubilizar esses elementos no meio propício para se promover a análise e vou analisar. Aqui tem um ponto interessante no processo de mineralização, o primeiro deles é que é um processo um pouco mais complicado de ser executado, normalmente os ingressantes dos laboratórios, eles, os orientadores, nem deixam eles mexerem muito com mineralização no início, né, precisa pegar um pouco de prática, ver outras pessoas trabalhando, porque manipula-se ácidos concentrados e se trabalha com sistemas aquecidos. Então, não é um procedimento tão trivial assim, né, e precisa aí de um pouco de cuidado. Uma das grandes vantagens desse processo é que eu posso usar a força que eu quiser, que eu não vou degradar esses metais, né. Então, eu olho para a matriz, vejo os metais, aplico uma força extrema, destruo matriz orgânica e ainda vou ter ao final do processo os meus metais lá no fundo, só para diluir e analisar. E além disso tudo, eu tenho uma recuperação de 100% ou próxima, porque todos os metais que eu tinha no início, se eu não os perder por volatilização ou por inabilidade na manipulação de todo esse preparo aí, eu vou ter 100% dos analitos lá no final do processo. É assim que normalmente acontece. E aí, quando eu vou para calibração, eu preparo padrões aquosos, né, eu vou analisar chumbo em sangue, então eu preparo padrões de chumbo em água, em ácido, né, em meio ácido, e simplesmente submeto esses metais, esses padrões à análise, vou ter lá as respostas analíticas e construo uma curva de calibração. Quando eu tenho uma amostra, o que eu faço é pegar essa amostra real, por exemplo, um sangue humano, que eu queira analisar o chumbo, eu vou submeter essa amostra à mineralização, vou ter como resultado os elementos ali no final do processo, eu vou resolubilizar e vou substituir a resposta analítica que eu tive lá na equação e eu vou obter aí um resultado final confiável. O processo mais simples é esse, normalmente se faz assim, né. Agora, quando eu saio do campo aí dos analitos inorgânicos e entro no campo dos analitos orgânicos, eu já tenho que pensar de uma outra maneira. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho analitos que se degradam com facilidade, então aquela mesma energia que eu tinha lá no início, eu de maneira nenhuma posso utilizá-la agora para preparar a amostra, porque obviamente que eu vou degradar a matriz orgânica, mas também vou degradar os meus analitos de interesse. Por esse processo, por esse ponto, eu tenho então que realizar um preparo de amostras mais suave, né, em que eu consiga eliminar essa matriz, não, mas é que eu consiga separar essa matriz dos meus analitos de interesse e pôr esses analitos em um meio em que eu consiga quantificá-los com eficiência. Nesse caso, eu uso os processos de extração. Eles são 100% eficientes? Eles não são 100% eficientes. Na grande maioria dos casos, quando eu me proponho a fazer uma extração líquido-líquido para tirar uma molécula orgânica de sangue, de plasma, soro, que seja, e passar ela por um solvente orgânico para eu analisar por HPLC, eu muito dificilmente vou ter extrações aí da ordem de 100%. Então, as recuperações são menores. Não é um processo exaustivo, como ocorre no caso do preparo de amostras para análise de metais. Nesse caso, a estratégia experimental é diferente, porque daí eu vou ter que preparar os padrões em cima de uma amostra, eu vou fazer o que nós chamamos de curva biológica, né? Se eu quero analisar plasma humano, então eu vou ter que pegar plasma humano, normalmente desprovido da molécula que eu quero analisar, vou dopar esse plasma humano com concentrações crescentes do fármaco, que eu estou analisando, ou da outra molécula orgânica que seja, vou submeter esses padrões a todas as etapas do preparo da amostra, todas, vou analisar o extrato dessa extração e vou construir uma curva de calibração. Essa curva de calibração, o eixo X vai à concentração dos elementos, dos compostos orgânicos que eu coloquei no padrão inicial, mas é sabido que normalmente eu não tenho 100% de recuperação, então, embora eu esteja fazendo uma calibração representada pelo padrão inicial, eu estou lendo talvez uma quantidade menor de massa, porque algo se perdeu ao longo dessa extração. Mas, esta informação já está incluída, já está embutida na equação de regressão, e quando eu fizer o procedimento exatamente igual para a análise da amostra real, eu vou ter aqui um resultado, essa amostra real vai ser processada, vai ser analisada e esse sinal também vai ser substituído lá naquela equação. Não me importa muito saber se a recuperação foi de 60%, de 70%, de 80%, porque se ela foi de 65,5%, por exemplo, para o preparo da curva de calibração, ela deve ter sido mais ou menos dessa proporção na análise da amostra real, então, uma coisa compensa a outra, a equação já representa tudo isso, e eu tenho aí um resultado final confiável. Este é o processo básico para a análise de compostos orgânicos. O grande problema, quando eu trabalho com proteínas, é que nem todas as estratégias convencionais de preparo de amostra para compostos orgânicos, elas podem ser utilizadas para análise em fluidos proteicos, porque essas proteínas, além de estarem em concentração extremamente elevada, elas também são difíceis de serem completamente eliminadas daquele meio. Então, as estratégias experimentais envolvidas em todo esse processo, elas são extremamente importantes para que o resultado final seja confiável. Existem vantagens e desvantagens desse paralelo. Na mineralização, quando eu trabalho com inorgânicos, a grande vantagem é a extração exaustiva, eu extraio 100% dos analitos, mas como eu não posso usar isso para analitos orgânicos, eu tenho que recorrer aos processos de extração, em que eu não tenho recuperações de 100%. Nesse contexto todo, eu vou tentar apresentar alguns trabalhos e vou chamando de novo essas informações que eu coloquei inicialmente para tentar explicar de maneira melhor para vocês o que eu vou mostrar de agora em diante. Bom, como eu falei, o objetivo é extrair o analito, deixar as proteínas para lá. Ou seja, eu vou extrair esse analito de um fluido proteico e vou tirar ele daquele meio complexo para que eu possa realizar essa análise com eficiência. Então, nós temos desenvolvido alguns materiais que têm essa propriedade, que são capazes de capturar a molécula, que eu quero analisar, e ao mesmo tempo excluir essas proteínas. Então, seria aí uma segunda vertente dos materiais de extração em fase sólida. Porque o alvo, na primeira vertente, o alvo era sempre extrair o analito, né? E ele não tinha essa propriedade de excluir proteína. E essa propriedade de excluir proteína, ela é dada mediante alguma modificação superficial que é feita com esses materiais. Eu vou começar a falar para vocês sobre os materiais de acesso restrito baseados em polímeros de impressão molecular. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre os polímeros de impressão molecular, que são polímeros sintetizados no laboratório e que apresentam sítios seletivos de reconhecimento para uma dada molécula. Como que esses materiais são obtidos? De uma maneira bem rápida. Eu, digamos que eu queira preparar um polímero de impressão molecular seletivo a essa molécula amarela, o template. Para preparar esse polímero, eu vou pegar esse template, vou colocar em um meio reacional junto com monômeros funcionais, que também são escolhidos para serem complementares a esse template. Tem toda uma sequência lógica para a seleção desses reagentes. Quando eu coloco isso em um frasco, vai haver um rearranjo. Esses monômeros vão se distribuir ao redor das moléculas molde, atingindo estados equilibrados e termodinamicamente estáveis para aquele momento. E quando isso entra em equilíbrio, eu vou adicionar ao meio um agente de ligação cruzada que vai promover o entrecruzamento desses monômeros funcionais. Esse entrecruzamento vai formar uma matriz polimérica e essa matriz polimérica, encrustado nessa matriz polimérica, eu vou ter sítios seletivos de reconhecimento para essa molécula amarela que é a molécula modelo. Ela pode ser qualquer molécula que eu quiser. Pode ser um diazepam, pode ser um fenobarbital, pode ser um citalopram, pode ser uma substância endógena, pode ser qualquer molécula que eu queira. Eu sintetizo um polímero com identidade para uma molécula ou classe. Depois que ele está pronto, eu vou simplesmente passar uma solução de lavagem. Os analitos vão ser eluídos, vão ser eliminados, aliás, a molécula molde vai ser eluída, vai ser eliminada daqui, e eu vou ter um polímero rígido, estável, com sítios seletivos de reconhecimento molecular, capazes de se religar à molécula de interesse. Se eu pegar esse material e colocar numa amostra que tenha essa molécula aqui, o fármaco, o template, essa molécula vai se ligar a esses sítios de reconhecimento molecular, e eu vou, então, promover aí uma extração. O complicado é que os MIPs, como tradicionalmente são preparados, se eu colocar esses materiais em um fluido proteico, as proteínas plasmáticas vão começar a se aderir na superfície, uma a uma, e vai se formar aí um emaranhado de coisas, uma corona, uma sequência de proteínas justapostas, de maneira não controlada, que vai impedir que esses sítios de reconhecimento sejam capazes de capturar as moléculas de interesse. Então, colocar esse material num fluido proteico é problemático, e desse princípio surge, não especificamente para polímeros de impressão molecular, mas para outros materiais, porque os materiais de acesso restrito antecedem, inclusive, esse material de acesso restrito que eu estou falando, na base de polímeros de impressão molecular, mas o que ocorre é que há um tratamento, eu promovo um tratamento superficial desse material, ou de qualquer outro material absorvente que eu queira converter num RAM, num material de acesso restrito, e esse tratamento faz com que o resultado seja um polímero de impressão molecular que tem uma superfície externa protegida, e que é incapaz de absorver proteínas em um momento de extração. Isso seria unir o útil ao agradável, que seria um material que é seletivo para uma molécula e que ao mesmo tempo exclui proteínas que normalmente grudam em quase tudo, né? E daí surgiu, né, o conceito de polímeros de impressão molecular baseado, de acesso restrito, né, baseado nos conceitos anteriores de materiais de acesso restrito. O primeiro trabalho foi proposto pelo professor Aguinaga, eu sinto muito, eu esqueci de colocar aqui a referência dele, mas é importante frisar isso, e esses materiais têm propriedades muito interessantes no preparo da amostra. Então, imaginem, esse é um exemplo, inclusive é um gráfico abstract de um trabalho, mas imaginem vocês que eu tenho aqui no centro um polímero de impressão molecular de acesso restrito, as bolinhas amarelas, as estrelinhas amarelas, elas representam analitos de interesse, os pontinhos vermelhinhos ao redor do material são grupos hidrofílicos, né, que são inseridos aí através de monômeros hidrofílicos, e aqui eu tenho um fluido proteico, uma amostra de proteína, imaginem que eu tenho aqui um material de acesso restrito, as bolinhas vermelhas são os pontos hidrofílicos, eles têm grupos hidrofílicos que podem ser ionizáveis, e aqui eu tenho um fluido proteico, que é uma proteína, e nesse meio eu tenho a molécula que eu quero analisar de baixo peso molecular. Se eu trabalho com isso num pH que é maior que o ponto isoelétrico dessa proteína, e também capaz de ionizar esses grupos que estão aqui nesse material, o que vai acontecer é que a proteína vai apresentar grupamentos ou cargas negativas superficiais, e ao mesmo tempo esses monômeros hidrofílicos podem também estar carregados, dependendo da situação. Então, quando essa amostra flui através desse material, as proteínas são repelidas, eletrostaticamente falando, enquanto que os analitos de baixo peso molecular são capturados. Depois que eu faço essa extração, eu passo um eluente por esse material, os analitos são desgarrados, são desligados, melhor dizendo, desse material, e são arrastados para um equipamento de análise, onde eu vou ter uma análise qualquer por massa, por HPRC, e assim vai. Então, é um procedimento básico em que eu consigo trabalhar com fluido biológico direto aqui nesse material, e ele tem uma extração eficiente. Se eu tivesse usando um MIP que não tivesse essa proteção hidrofílica, muito provavelmente ele ia ficar obstruído pelas proteínas que iriam causar problemas muito importantes no sentido de seletividade e pior de algumas figuras de mérito. Então, o funcionamento básico é esse. Esse foi o primeiro trabalho do grupo, esse foi o primeiro trabalho do grupo com materiais de acesso restrito, esse trabalho é de 2013, foi desenvolvido pelo Gabriel, que na ocasião fazia mestrado, em que nós propusemos uma variante dos materiais, dos polímeros de impressão molecular de acesso restrito que já existiam na literatura e que foram modificados por uma estratégia experimental que também já existia na literatura e que normalmente era utilizada para sílica, para obtenção de material de acesso restrito baseada em sílicas modificadas. O objetivo aqui era analisar clorpromazina em plasma humano por um sistema totalmente online. Então, o objetivo era colocar lá no autoamostrador do HPLC plasma humano não tratado, esse era o objetivo. E aí, o equipamento tinha que promover o preparo da amostra online e ao mesmo tempo fazer ali a separação analítica e a detecção do analítico. Então, esse trabalho ele empregou uma estratégia experimental um pouco diferente, modificada, eu acho que é a melhor palavra em relação ao que existia na literatura, que era a síntese de um polímero para clorpromazina, então se empregou monômeros hidrofílicos, monômeros funcionais, clorpromazina, o polímero foi sintetizado, então sintetizou-se o MIP, e após a síntese do MIP, empregou-se dois agentes, dois monômeros hidrofílicos, que foi RIMA e GDMA, e esses monômeros foram incorporados na superfície, foram polimerizados na superfície, obtendo-se assim um RAM, como o que já existia na literatura. Aí nós obtivemos esse material e percebemos que ele ainda não estava tão eficiente para excluir proteínas, porque quando a gente fala de proteína plasmática, se eu tiver aí 80% de exclusão, pode parecer um número elevado, um número bom, mas para a proteína plasmática não é tão bom assim, porque 20% de proteína plasmática não excluída ainda é muita proteína, muita proteína que pode entrar no sistema analítico. Então, o objetivo nesse ponto foi tentar melhorar esse material para ver se ele conseguia excluir um pouco mais de proteína do que ele já estava excluindo. Então, nós tentamos modificar esse material e aqui é uma coisa muito interessante, porque o material está aqui, eu acho que eu deveria ter mudado aqui a transparência, mas bom, o RAMIP está aqui, e aí o que nós fizemos foi criar uma barreira proteica superficial. E aí é uma coisa interessante, que as pessoas normalmente têm muita dúvida, é por que você usa uma barreira proteica para excluir as proteínas da amostra que você vir analisar lá na frente. E eu vou explicar, essa barreira proteica, na realidade, ela é obtida de maneira controlada. Então, quando eu tenho esse RAMIP que está pronto aqui, eu vou colocar esse material em um meio com BSA, que é a albumina de soro bovino. A BSA, dependendo do pH que eu colocar aqui, ela vai se aderir à superfície, mas dependendo do pH e da quantidade, ela não se adere muito, ela forma uma camadinha aqui ao redor, né? E quando ela forma essa camada ao redor do material, nós adicionamos um entrecruzador de proteínas, que no caso é o glutaraldeído. O glutaraldeído, ele vai promover uma interação entre as moléculas de proteína, uma a uma, aminaaldeído, né? E vai formar aí uma cápsula proteica ao redor desse material. É interessante dizer que não há ligação covalente entre proteína e MIP. A ligação que existe é entre proteína e proteína, a ligação covalente. E essa ligação proteína a proteína estabiliza uma cápsula proteica ao redor do material. Então, é como se eu estivesse encapsulando esse material com proteína. Esse é o objetivo do processo. E aí, essa é uma proteína que está entrecruzada pelo glutaraldeído, é uma reação química, né? que inclusive formam-se iminas que são instáveis, a gente precisa fazer uma redução para amidas com boridreto, mas isso está muito bem descrito lá, depois se alguém tiver alguma dúvida. E aí, ao final do processo, o que nós temos? Nós temos um MIP com monômeros hidrofílicos e ainda encapsulado numa cápsula proteica de BSA. esse material nós avaliamos e ele teve, ele apresentou uma capacidade muito boa de excluir proteínas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns experimentos que foram feitos. Aqui são as micrografias do material em tamanhos menores e maiores, né? Só para exemplificar, mas o que eu queria realmente mostrar é esse experimento. Esse experimento, como que ele foi feito? Nós queríamos avaliar a capacidade de eliminação de proteína. Para isso, nós pegamos um HPLC, preparamos uma solução aquosa de BSA. Essa solução tinha 4,4 miligramas por decilitro em água, então era BSA dissolvida em água, né? Nessa concentração. Colocamos essa solução de BSA no vaio do HPLC e injetamos no sistema sem coluna. Era um sistema sem coluna. a gente usava um equipamento que não era utilizado especificamente para análise química, a gente tinha medo dos entupimentos, mas funciona super bem esse sisteminha. E quando a gente injetava num sistema sem coluna e fazia uma medida no UV em 200 e poucos nanômetros, a gente estava medindo a proteína, né? Então, toda a proteína que era injetada, empurrada aqui pela bomba, através desse, por esse loopzinho aqui, ela era injetada, toda a proteína chegava no detector e dava um pico. E esse pico representava toda a massa de proteína que foi injetada. Quando a gente colocava, pegava o mesmo sistema em B, nós colocávamos aqui uma coluninha C. E essa coluninha C, ela era uma pré-coluna de HPLC que nós tirávamos ali o material dela, o C18, por exemplo, dela, e preenchíamos essa coluna com o RAM, o RAMIP que nós tínhamos sintetizado. E aí, quando a gente colocava essa coluninha no sistema, injetávamos novamente a mesma solução de BSA e monitorávamos o que saía aqui no detector UV. E, por exemplo, nesse caso, as áreas dos picos eram praticamente idênticas, né? O que comprovava que quase toda a proteína que era injetada por aqui atravessava a coluna sem ficar retida, comprovando a grande eficiência desse material em excluir as proteínas plasmáticas. Então, esse era um estudo de exclusão. É possível também fazer esse estudo usando outros artifícios como reagente de Bradford, quantificar as proteínas também, mas os resultados são bem parecidos. E, com isso, nós comprovamos que esse material tinha uma boa capacidade de excluir proteínas. Eu não coloquei aqui, mas o material não-mip, não-recoberto, seria o mip convencional. Se a gente colocar um mip convencional nessa coluna e fluir a proteína através dele, ele vai ter aí uma capacidade de eliminação da ordem de 15%, 20% no máximo. Ou seja, grande quantidade da proteína que é injetada ficaria retida nesse material não revestido, nesse mip convencional. e daí a gente tem todas as configurações desse trabalho aí. Aqui são os resultados, vejam, esse é o sisteminha, o column switching, eu vou explicar ele rapidamente, mas são duas válvulas de injeção, a amostra é amostrada num loop, L, depois esse loop joga essa amostra para a coluna C1, que é o material de acesso restrito, os analitos são retidos, no caso aqui era a clorpromazina, que é um antipsicótico, e as proteínas são mandadas para um descarte. Quando essa válvula 2 vira, ela coloca essa coluna na linha de baixo, então, a bomba B vai eluir os analitos, que estão retidos nessa coluna, eles vão ser cromatografados e analisados aqui no detector D. Esse é um cromatograma para análise de plasma humano, a gente colocava o plasma direto lá no auto-amostrador do equipamento, sem tratamento nenhum. Aqui é um branco e aqui são concentrações crescentes aí da clorpromazina. Foram feitos também um estudo de seletividade que comprovou que mesmo revestindo o material, ele ainda apresentava a seletividade característica de um MIP, para aquela aplicação, então isso era muito interessante também, que revestir, você perdia um pouco, mas você não perdia 100%, então ele ainda era um MIP, ele ainda era capaz de capturar seletivamente uma molécula. Aí, bom, diante disso, essa é a Mariane, minha aluna de, foi minha aluna de doutorado, mestrado e doutorado, e aí nessa ocasião, nesse momento, a gente começou a perceber, né, que existiam aí quatro possibilidades de RAM, MIP, baseadas no que existia, no que a gente estava desenvolvendo e algumas coisas da literatura. Então, a Mariane fez um trabalho comparativo em termos de seletividade e exclusão de proteínas. E o que que ela fez? Eu vou passar aqui que fica mais fácil de explicar com essa transparência. Nós sintetizamos um MIP, esse MIP, nós ligamos monômeros hidrofílicos e obtivemos um RAM-MIP, pegamos o mesmo MIP e revestimos por BSA, nesse trabalho nós chamamos ele de MIP-BSA, mas ele é um RAM também, teoricamente, ele vai ter capacidade de excluir proteína, como vocês vão ver. Mas, até acho que nós fomos infelizes na época quando demos esse nome para ele. A gente poderia ter chamado ele de RAM-1 e RAM-2, RAM-3, por exemplo. Mas, era um MIP revestido com BSA, um MIP revestido com monômeros hidrofílicos e uma terceira possibilidade, que é um MIP revestido com monômeros hidrofílicos e também encapsulado com proteína. E aí, nós fomos avaliar a performance desses quatro materiais, quanto à seletividade e quanto à capacidade de excluir proteína. Quanto à seletividade, eu já afirmo para vocês que não houve diferença tão significativa, embora tenha havido um pouco de perda de seletividade quando eu fazia essas modificações, ele ainda apresentava coeficientes de seletividade que eram usuais para o trabalho com MIP. Então, não se perdia tanta seletividade, ele ainda era um MIP. Agora, o que mais interessante nós testamos, ao meu ponto de vista, foi a capacidade de exclusão de proteínas, porque aqui nós temos um mecanismo excludente, que é o monômero hidrofílico, aqui nós temos um mecanismo que é a cápsula proteica, e aqui nós temos os dois mecanismos associados. E a gente queria ver se isso resultaria em uma melhor capacidade de excluir proteínas. Então, eu vou pular aqui algumas transparências, gente, por conta do tempo. Isso aqui são só as micrografias, dá para ver que não há muita diferença tão significativa. A única coisa é que os MIPs, os colímeros revestidos com BSA, normalmente eles são mais arredondadinhos, está vendo? Parece que o BSA dá uma corrigida na forma deles, eles ficam um pouquinho mais redondinhos, como a gente pode ver aqui. Aqui são alguns resultados de adsorção e de seletividade, eles apresentaram sim seletividade, como eu falei para vocês, mas o resultado que eu queria apresentar era esse, que eu acho que é um dos mais interessantes do trabalho. Quando eu usava MIP, testando aquela exclusão de proteínas, igual aquele procedimento anterior, lá com HPLC, sem coluna e com coluna, quando a gente colocava a coluna MIP, convencional, a exclusão de proteínas era de 14,7%, ou seja, 85% das proteínas ficavam retidas no material, então isso poderia fazer um dano enorme ali no HPLC, elas ficavam retidas só por interações não covalentes, então quando eu eluísse isso aí, elas poderiam ser arrancadas e jogadas no sistema de análise, no HPLC, no LC massa-massa e causar aí um monte de problemas, então percebam, o polímero sem revestimento nenhum, o MIP, que é o polímero de impressão molecular, e o NIP, que é o branco do MIP, seria o polímero não impresso, que é aquele que é sintetizado da mesma maneira, mas sem a molécula molde, eles apresentaram percentuais de eliminação de proteína muito baixos, quando a gente usou o RAM-MIP, que é este, é o MIP com monômeros hidrofílicos, esse percentual de exclusão passou para 87%, quando a gente usou o MIP BSA, que era só por BSA, ele era de 87% também, mais ou menos, e quando a gente juntou as duas propriedades, os dois princípios, nesse último material, a capacidade de excluir proteína passou para dar ordem de 98,7%, ou seja, a eficiência de excluir essas proteínas foi melhorada, o que foi muito bom no contexto do preparo de amostras para esta aplicação. Aí, nós fizemos mais alguns trabalhos para avaliar a potencialidade, esse foi um trabalho da Catrime, que era minha aluna de mestrado na ocasião, onde foi feito a análise de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, em plasma, também, era injeção direta de plasma no HPLC, a capacidade de exclusão foi muito boa também, foi próxima aos 99% para esse material, as figuras de mérito foram todas feitas, mas eu queria mostrar, são os cromatogramas, esse é um cromatograma branco, embaixo, e em cima é um cromatograma da injeção de um padrão forte, de uma amostra fortificada, com esses analitos, nas concentrações, em concentrações de 300 microgramas por litro, 300 ppd's, e aí dá para ver que os cromatogramas são bem limpos, praticamente não há pico de interferentes, o que comprova a eficiência do processo de preparo de amostras. esse é um trabalho que a gente fez para a carne, foi naquela época que a ivermectina começou a ser muito cobrada pelo mapa, as análises, e era muito importante porque houve uma, acho que se não me engano houve um carregamento de carne do Brasil, voltou por conta de alguma contaminação com a ivermectina, e aí o mapa começou a cobrar isso demais, e aí a gente tentou desenvolver um método, esse talvez tenha sido um dos métodos mais trabalhosos que a gente desenvolveu, foi muito complicado fazer esse método porque a gente fazia a extração da ivermectina em carne moída, algumas peças específicas da carne lá, e nessa extração ainda vinha proteína, porque a gente media e percebia que tinha muita proteína, então não dava para injetar direto, a gente tinha problema com isso, e aí nós tentamos montar um colon switching com RAM, MIP, para ver se a gente conseguiria analisar isso de maneira satisfatória. Aqui o pico de injeção, isso é pico de injeção, viu gente, acho que eu não comentei, mas colon switch sempre tem esses picos de injeção do início, e aqui é o sinal da ivermectina, como a gente pode ver aqui, então a capacidade de eliminação de proteína foi boa também, bem elevada, e aí a gente conseguiu usar, e é engraçado que quando a gente usava essas colunas no sisteminha, a gente conseguiu usá-las muitas e muitas vezes sem a necessidade de fazer troca. Eu não me lembro exatamente quantas análises sequenciais eram conseguidas com uma única coluna, mas eu tenho certeza que dava para a gente fazer a validação e a validação completa do método sem precisar trocar essa coluninha, então a vida útil dela era bem grande nesse contexto. esse é um outro trabalho que a gente fez para tricíclicos, para antidepressivos tricíclicos, e esse trabalho é um trabalho da Mariane, esse outro trabalho que eu esqueci de comentar aqui era um trabalho da Marcela, que era minha aluna de mestrado, esse é um trabalho da Mariane, onde a gente fez análise de tricíclicos e a gente tentou fazer uma análise direta, sem cromatografia, embora a gente saiba que é muito complicado por causa de supressão iônica, mas a gente acreditava realmente que a seletividade do MIP atrelada a essa capacidade de excluir proteína permitiria que a gente fizesse uma análise quantitativa eficiente sem a necessidade de uma coluna cromatográfica, então a gente queria mesmo ver se isso era possível, embora eu acredite que colocar uma coluna cromatográfica antes disso é só uma segurança e seria importante também, se você tem essa opção, mas a gente tentou fazer isso sem coluna para ver o que acontecia e o resultado foi bem interessante, o que nós tínhamos era isso, aquela figura que eu mostrei lá atrás para vocês, a amostra era perpolada, os analitos eram retidos aqui dentro, esse material era um material com cápsula proteica, os analitos eram retidos, depois eluídos e analisados diretamente no massas, em um sisteminha sem coluna. então a gente avaliou efeito de supressão iônica para ver se tinha alguma coisa importante e a gente conseguiu quantificar bem esses analitos, lembrando que são tricíclicos com estrutura química bem parecida entre eles, o que ajuda muito na captura pelos sítios seletivos de reconhecimento do MIP e por aí vai. E aí os resultados foram bem satisfatórios, a validação foi completa também, isso aqui é uma cromatografia eletrônica, é uma transmissão, é bem interessante também nesse sentido. Aqui são os cromatogramas, embora eles não tenham ficado tão bonitos, os picos, eles foram perfeitamente quantificáveis e reprodutíveis, tanto precisão como exantidão foram parâmetros muito bons. Lembrando também que a escala aqui está muito curta, então é por isso que eles estão um pouco largos aí também, mas estão perfeitamente quantificáveis estatisticamente aceitáveis. Esse é, acho que o último trabalho dessa parte de MIP, que é um trabalho da Laila, que foi minha aluna de mestrado e doutorado, ela fez esse trabalho no doutorado, nós tentamos sintetizar uma fibra de SPME que apresentasse aí a capacidade de excluir proteína. Então o objetivo principal era sintetizar essa fibra. O procedimento, a fibra é essa, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma pinça, dá para ver aí as proporções, isso é um vial de HPLC com um insert dentro e aqui dentro eu tenho plasma humano não tratado, um plasma direto, então essa fibra era mergulhada aqui e o que acontecia era o mesmo mecanismo, as proteínas, se eu percolasse as proteínas num pH maior que o ponto isoelétrico dessas proteínas, elas estariam negativamente ionizadas, por repulsão eletrostática elas seriam excluídas e os analitos penetrariam aqui e seriam retidos dentro dos sítios seletivos de reconhecimento. A exclusão também foi muito boa, da ordem de 97%. Aqui eu pus o contrário, desculpe, essa transparência deveria estar antes, mas aqui eu, como que a síntese é preparada, a gente enchia um capilar vazio com a mistura de polimerização, como está descrito aqui, a gente vedava esse capilar, colocava no banho a 60 graus e aí era uma reação radical, né? O polímero era formado aqui dentro, um monólito, a gente teve um problema sério aqui porque a gente precisava de uma mistura que não gerasse um polímero vítreo demais, porque se ele fosse muito vítreo, se a densidade da rede polimérica fosse muito intensa, ele era quebradiço, então a fibra quebrava com muita facilidade. E aí o que nós fizemos foi tentar estudar essa proporção até como conseguirmos uma fibra que fosse flexível e que se quebrasse com muita dificuldade. Depois dela pronta, a gente quebrava aqui o capilar, puxava ela lá de dentro, era um macarrãozinho, né? Colocava ela para tratar com BSA, depois a gente tratava com glutaraldeído para entrecruzar e com boroidreto para reduzir as iminas. E aí a gente obtinha uma fibra RAMIP que era utilizada para SPME. Esse trabalho foi usado para benzodiazepínicos, né? E aqui são as micrografias das fibras e a gente analisou esses seis padrões aqui, eles estão descritos aqui embaixo, eu não lembro muito bem, mas é diazepam, oprazolâmida, dazolam, diazepam, dentre outros, e dá para ver aí que o cromatograma está bem interessante também, né? Esse primeiro pico é pico de injeção do column switching, ah, não é do column switching, é o pico de injeção do sistema, porque a eluição era feita num solvente um pouco diferente da fase móvel, então dava esse pico mesmo de injeção. E esse último trabalho é um trabalho da Tássia para análise de nicotina e cotinina, e aqui o que a gente fez foi pegar essa tecnologia que a gente tinha desenvolvido com BSA e fizemos uma modificação simples que foi inserir aí um núcleo magnético para fazer com que esse RAMIP se tornasse um RAMIP magnético, né? E tivesse suscetibilidade magnética capaz de permitir que extrações em fase sólida dispersiva fossem executadas. É plasma humano, da mesma forma, e aí ele estava extraindo nicotina dessa amostra de plasma, as proteínas eram eliminadas, a gente eluía depois, né, desse material e fazia aí a análise cromatográfica, né, desse material também, os resultados foram muito interessantes também, e a facilidade do processo, né, de se utilizar aí esses materiais com suscetibilidade magnética, o que permite você fazer uma DSPE, que é uma extração em fase sólida dispersiva, em que você elimina um monte de problema, né, porque quem trabalha com column switch sabe aí dos problemas, dos entupimentos, das altas pressões do sistema, e aqui não, a gente faz o preparo com o absorvente direto na matriz, depois a gente separa ele com o imã, e tudo funciona muito bem aqui, né, e é uma linha bem interessante aí, uma modalidade bem interessante para a NIP também. Aqui são os resultados, essa é a figura, né, dá para ver aí a porosidade do material e tudo mais, e aí vai. Bom, esses, diante aí desses resultados, a gente começou a trabalhar com outros materiais no grupo, e aí nossa primeira ideia foi verificar se o nanotubo de carbono, que já era um material que eu trabalhava com alguns alunos aqui, que é um material muito bom para preparo de amostras, principalmente pela capacidade adsortiva, né, ele sorve demais, né, se comparado a outros materiais, área superficial grande, capacidade de retenção boa demais, capacidade adsortiva muito boa, e aí nós tentamos trabalhar com esse material para fazer ele ser convertido em um RAM. E no primeiro momento, optamos por, simplesmente, fazer uma modificação superficial com aquela cápsula proteica, então nós tentamos encapsular esse RAM, esse nanotubo de carbono, com uma cápsula de proteína para ver se ele passava a excluir proteína, esse foi o primeiro objetivo objetivo aí do trabalho, né, nós tivemos vários problemas, mas até que a gente conseguiu aí fazer uma proporção interessante. E o objetivo era bem parecido, nós trocaríamos o núcleo, que não seria mais um MIP, mas seria um nanotubo de carbono de parede múltipla, isso é uma visão superficial, né, como se eu estivesse olhando dentro do nanotubo, e fizemos uma cápsula proteica externa, também entrecruzada quimicamente com o glutaraldeído, e percolamos uma amostra biológica aqui, quando a gente percolou essa amostra biológica, por exemplo, se a gente quisesse, a primeira aplicação que nós começamos a fazer foi para metais, a primeira de todas as aplicações foi para cadmium, aqui está um exemplo de chumbo, né, também, nós fizemos cadmium e chumbo, né, aliás, e aí a gente passava o fluido biológico, o chumbo era retirado dessa amostra biológica, era ligado aqui no nanotubo, depois a gente descobriu também que havia ligação nas próprias proteínas, porque o chumbo tem afinidade para proteína também, né, e a proteína era eluída. E aí, o que a gente queria com esse procedimento era evitar a mineralização, e aí eu volto lá atrás naqueles conceitos que eu passei para vocês, e dos problemas que a gente tem em fazer mineralização, né, que é um procedimento demorado e que tem aí um certo risco aí para o analista, e um consumo, talvez, um pouco alto de reagentes, então a gente queria tentar usar esse material para eliminar a necessidade de mineralização em uma análise simples, por fácil convencional, por absorção atômica com chama. E aí o que nós fizemos foi sintetizar esse material e fizemos aí duas aplicações para chumbo e para cadmio. Só um segundo. É que está passando um helicóptero aqui, gente. Aqui no interior tem helicóptero também. Bom, então, voltando aqui, essa é uma aplicação para cadmio e para chumbo, e nessa aplicação, nós temos aqui, esse trabalho foi desenvolvido pelo Adriano e pela Valéria, fazendo uma correção lá atrás, aquele trabalho, o último trabalho que eu apresentei de MIP foi desenvolvido pela Tássia, que hoje é minha aluna de doutorado, mas fez mestrado comigo também, e esses dois trabalhos foram desenvolvidos pelo Adriano e pela Valéria, que já terminaram também. Então, foram feitos aí trabalhos para cadmo e para chumbo usando o mesmo material. A gente conseguiu também proteger esse material aí, esse nanotubo de carbono, e o procedimento foi bem simples. Aqui, antes, eu queria mostrar essas micrografias bem interessantes. Isso aqui é varredura e esse aqui é transmissão da esquerda a varredura, da direita a transmissão e dá para ver, olha, na esquerda, na microscopia eletrônica de varredura, o nanotubo comum, dá para ver mais ou menos, acho que vocês conseguem ver, talvez, os filamentinhos aí de nanotubo, o emaranhado aí de nanotubo e depois que ele é convertido, revestido por proteína, a gente vê basicamente uma massa densa de material e é interessante que tanto moléculas orgânicas quanto íons metálicos conseguem se difundir através dessa massa densa de proteínas e se ligar a esse material. Aqui, com mais detalhes na transmissão, principalmente nas duas transparências de baixo, na esquerda nós temos o nanotubo convencional e na direita nós temos o nanotubo revestido com proteína. dá para ter uma ideia da intensidade dessa cápsula proteica, se você olhar com um pouquinho de força de vontade, dá para ver bem os nanotubos do interior e as proteínas envolvendo esse pacote de nanotubos então é uma proteção que a gente confere para eles que impede a aproximação de outras proteínas. Imaginem tudo isso aqui carregado negativamente e uma proteína da amostra carregada negativamente, então ela não consegue chegar aqui e principalmente por repulsão eletrostática e por outros mecanismos também que podem ser elucidados. Isso aqui é um EDS que nós fizemos da transmissão bem interessante e esses pontinhos coloridos esse azul mais intenso aqui da figura da direita representa é o raio-x do chumbo, então isso aqui é chumbo. Dá para ver que ele está bem concentrado nas regiões internas mas ele também existe ali naquela região da cápsula proteica até porque o chumbo é um metal que tem alta afinidade por tecidos e por proteína por eritrócitos por células então ele também se liga a esses componentes biológicos e ele também se liga a matriz de BSA então eu diria que é um nanotubo que talvez contribua para a seletividade porque a grande parte do metal está mais no centro mesmo mas a proteína também absorve esse metal então ela também contribui um pouquinho para a capacidade adsortiva final de todo esse processo é um mecanismo duplo de adsorção e aí nós fizemos as análises uma coisa que a gente sempre comprovou é que toda vez que a gente revestia por exemplo aqui nesse gráfico para chumbo é uma cinética e embaixo uma isoterna toda vez que a gente revestia o material ele perdia um pouco de capacidade adsortiva talvez porque o nanotubo tem a capacidade muito maior do que a proteína e aí no balanço final acaba se perdendo um pouco normalmente era esse comportamento que a gente observava e aí nós fizemos a análise um sistema em fluxo bem simples e nós trabalhamos com plasma direto aqui sem tratamento nenhum estou na dúvida acho que aqui não foi plasma aqui foi soro sanguíneo que também é um fluido proteico a mesma coisa é um sisteminha com coluninha era uma coluna RAMIP nanotubo de carbono de acesso restrito com BSA a gente tinha usado umas terminologias diferentes na época mas era uma coluna RACNT aqui era um loop de amostra mas em linhas gerais o que acontecia a amostra de sangue por exemplo aqui dá para ver claramente a amostra sai do loop passa pela coluna o cadme ou o chumbo são retidos aqui na coluna enquanto que as proteínas são eliminadas esse tubo aqui que eu estou mostrando para vocês espero que vocês estejam vendo aí que está indo para um descarte a gente colocava aqui um espectrofotômetro e media em 200 e poucos nanômetros acho que 212 alguma coisa assim nanômetros a gente media a proteína que saia porque o fluido proteico passava o metal ficava e a proteína ia embora e a gente obteve esses gráficos aí primeiro do gráfico nós temos a absorção molecular que era medida pelo espectrofotômetro que estava na linha do descarte e depois de 5 minutos toda a proteína passava e zerava o gráfico caia no zero de novo nesse momento a gente trocava o injetor de posição e aí a coluninha passava a ficar no percurso analítico como está aqui na figura da esquerda um eloato tirava esses elementos e levava para o termo spray nós aqui trabalhamos com termo spray por conta de sensibilidade que a gente precisava de um pouco mais de sensibilidade e aí quando isso acontecia a gente já tinha a subida do pico do chumbo ou a subida do pico do cadmio como está descrito aí nessas nessas figuras e aí nós tínhamos aí toda essa construção dos sinais analíticos em concentrações crescentes como mostrado aí nas figuras de baixo então a gente conseguiu analisar chumbo e cadmio com faz sem a necessidade de mineralização e nós fizemos comparação e os resultados eram equivalentes com outros processos também usamos então esse material para análise de compostos orgânicos nós queríamos avaliar também para ver se eles funcionavam para compostos orgânicos e aí uma primeira aplicação do grupo foi feita pelo Henrique que era meu aluno de doutorado na ocasião e ele analisou tetraciclinas em leite bovino esse era o objetivo do trabalho então a configuração era a mesma nós trabalhamos com column switching também era uma coluninha RACNT a amostra era injetada era leite a gente fazia só um ajuste de pH era necessário fazer isso aqui porque senão a gente não conseguia extrair mas esse sobrenadante ainda tinha proteína e nós não conseguimos eliminar tudo então a gente pré-concentrava aqui um determinado volume depois eluía e aí a gente tinha os sinais esses cromatogramas da direita são aí os cromatogramas dos antibióticos analisados oxitetraciclina tetraciclina clortetraciclina e doxiciclina como a gente pode ver aqui os cromatogramas estão bem limpinhos bem interessantes nesse sentido a capacidade de excluir proteína também foi muito boa para esses materiais em linhas gerais depois fizemos uma aplicação também para anticonvulsivantes que foi feita pelo Rodrigo que era meu aluno de mestrado na ocasião e para anticonvulsivantes também usamos o colon switching da mesma maneira obtivemos taxas muito boas de exclusão de proteína e os cromatogramas a validação foi completa também os cromatogramas também foram muito bons como vocês podem ver aqui era uma análise de quatro fármacos como descrito aqui nesses cromatogramas então também a gente obteve resultados bem interessantes mas aí chegou um momento que a gente começou a questionar muito o fato de que nós estávamos trabalhando muito com materiais recobertos com proteína tentando descobrir lendo muito vários trabalhos trabalhos da professora Kese que trabalha muito com isso outros trabalhos da literatura e a gente já sabia também pela literatura e pela nossa experiência que as próprias proteínas sorviam muito sorvem muito fármacos tem fármacos que tem taxa de ligação à proteína plasmática algumina por exemplo da ordem de noventa e tantos por cento então a gente ficou questionando se para algumas aplicações em que eu não preciso de tanta sensibilidade se uma nanopartícula ou uma micropartícula de BSA somente sem núcleo de MIP sem núcleo de nanotubo de carbono se ela poderia realmente capturar esses metais e ser utilizada para preparo da amostra a gente viu na literatura que essas nanopartículas de BSA elas já são muito utilizadas para sistemas de liberação controlada de fármacos porque elas são biocompatíveis ao invés de usar BSA você pode usar HSA que é a albumina humana apesar dela ser um pouco mais cara mas você trabalha com essas partículas e elas são biocompatíveis já imaginou um sistema para levar fármaco para algum lugar do organismo você sintetiza uma micropartícula de HSA HSA é proteína humana então não vai causar tanto problema e ela vai ser capaz de transportar o fármaco para o lugar que você quer e isso a gente viu que estava muito já havia sido muito utilizado para sistemas de liberação controlada de fármacos mas não existia até o nosso conhecimento não existia aplicações sobre nanopartículas de BSA para preparo da amostra e baseado no que a gente estava investigando a gente tentou propor esta aplicação que foi o trabalho da Mariana que hoje é minha aluna de doutorado mas na ocasião era um trabalho de mestrado e aí nós desenvolvemos esses materiais era uma partícula muito bonita inclusive de BSA a gente faz por conservação usando etanol depois a gente passa o glutaraldeído para entrecruzar e manter ela estável e aí vira uma partícula como essa é uma micropartícula ela é grande não é muito pequena e aí num primeiro momento nós queríamos usar essa micropartícula em column switch coitada a Mariana sofreu muito com isso né Mariana porque ela teve muitos problemas principalmente problemas de pressão então a aplicação para a column switch era complicada porque quando você empacotava isso aí numa coluninha e colocava lá num fluxo constante com solvente orgânico havia entupimentos e o sistema não funcionava bem e aí a gente decidiu fazer uma aplicação não online mas foi uma aplicação que deu muito certo muito certo os resultados ficaram muito interessantes e o que nós fizemos foi tentar preparar uma fibra né eu não diria que seria uma microfibra né seria uma fibra convencional mesmo né não seria muito bem uma SPME né seria um escala um pouquinho maior mas nós pegamos um capilar de hematócrito esses capilares de hematócrito convencionais e passamos uma cola epóxido na ponta desse capilar um araldite mesmo né mergulhamos ele ali naquela cola que é viscosa depois que ele saia daquela cola a gente mergulhava ele no pozinho da nanopartícula e esperava secar e aí da nanopartícula não da micropartícula esperava a gente esperava ele secar né e depois da secagem a gente usava pra fazer a extração e funcionou super bem né essa e aí eu não tenho núcleo né nesse material eu não tenho nem núcleo de nanotubo e também não tenho núcleo de MIP de qualquer outro material é totalmente feito o serviço é totalmente feito pela nanopartícula de BSA eu fluí nós fluímos a amostra os analitos eram capturados e a proteína da amostra era excluída então isso era uma partícula de tamanho controlado tudo muito bem feito nós testamos pra beta bloqueadores no caso a prova de princípio foi feita com propranolol e atenolol e nós escolhemos esses fármacos a dedo porque propranolol é um fármaco que se liga quase que 90% a proteína plasmática não tem exatamente o valor mas é um valor alto e o atenolol se liga muito menos a proteína plasmática mas a gente queria ver se essa proteína também seria capaz de reter o atenolol que era um fármaco de baixa capacidade de ligação à proteína plasmática e aí nós fizemos aqui a capacidade de exclusão foi muito boa como dos outros materiais esse gráfico aqui é uma isoterma dá pra ver claramente como retém mais propranolol do que atenolol mas também retém atenolol inclusive porque a estrutura da proteína é modificada talvez alguns grupos sejam expostos e aí ela passa a reter esse fármaco também e quando nós fizemos as análises os resultados foram muito interessantes nós tivemos uma boa capacidade de exclusão e uma boa capacidade de absorção eu não coloquei a tabela aqui mas o método foi validado completamente com todas as figuras de mérito e com sensibilidade detectabilidade boas precisão exatidão então tudo passou de acordo com o FDA então ou seja é possível também usar nanopartícula ou micropartícula de BSA pura em preparo de amostra embora ainda não haja aplicações tão importantes nessa linha e finalmente o último trabalho eu vou voltar agora um pouquinho para os nanotubos de carbono porque é uma aplicação um pouco diferente é um trabalho que foi desenvolvido pelo meu aluno Jonathan que era aluno de mestrado na ocasião e aí a gente tentou explorar um outro lado não seria uma aplicação analítica propriamente dita mas a gente pensou o seguinte nós temos materiais que são capazes de capturar metais e excluir proteínas e a gente sabe que quem trabalha com metaloproteoma o Marco sabe muito bem disso porque trabalha muito bem nessa linha normalmente para entender esses mecanismos do efeito dos metais nas proteínas no sistema biológico é importante que as pessoas tenham em mãos o que se chama de apoproteína que seria a metaloproteína sem os metais normalmente ela está com os metais mas se eu quiser trabalhar com esses efeitos eu talvez precise dessa proteína sem os metais seria a metaloproteína eu até consigo comprar essa metaloproteína por preços muito altos e o que a gente tentou fazer na época foi verificar se esse material conseguia converter uma metaloproteína em uma apoproteína e ainda adicionalmente manter as propriedades dessa apoproteína fazendo com que depois que os metais voltassem para ela ela ainda mantivesse a sua atividade catalítica e foi isso que nós fizemos então foi um trabalho desenvolvido em 2019 publicado em 2019 mas o que nós fizemos foi usar o nanotubo nós modificamos a única coisa que modificamos foi inserir aqui um núcleo magnético uma magnetita e ela ficou aderida à parede do nanotubo depois a gente fez o revestimento com BSA então ele passou a ser o nanotubo de carbono magnético de acesso restrito ou seja ele tinha suscetibilidade magnética ele era capaz de responder a um campo magnético e aí a gente pegou esse é o gráfico abstract do trabalho a gente pegou cobre, zinco, superóxido de esmutase percolou cobre, zinco, superóxido de esmutase pelo material na realidade nós não percolamos nós colocamos num tubo de ensaio um pouquinho do material e colocamos lá uma solução aquosa de superóxido de esmutase num pH propício para não haver retenção de proteína quando a gente fez isso o cobre e o zinco da superóxido de esmutase eles atravessaram isso aqui e se ligaram ao núcleo ou talvez algumas proteínas da superfície nós não sabemos explicar isso bem e a proteína a apoproteína ela foi excluída nós não podemos dizer que ela é uma apoproteína porque isso era um projeto piloto um trabalho inicial nós não conseguimos chegar no 100% de captura mas obtivemos valores interessantes para uma extração única então quando eu pego essa apoproteína eu medi nós quantificamos esses metais na proteína por absorção atômica antes de serem submetidos ao material e a concentração de pobre e zinco eram de 0,075 e 0,069 miligramas por litro e quando a gente passava pelo material ela passava para 0,027 e 0,026 interessante até que a proporção aqui era uma proporção bem parecida isso dava uma capacidade de remoção de metais da ordem de 64 ou 62% com uma única extração então a gente imagina que se aperfeiçoar desse processo a gente pode conseguir sim uma extração próxima ao 100% mas um resultado muito interessante desse trabalho também foi que esse aqui é um gráfico da atividade enzimática da proteína que foi medida antes da extração before né extraction e ela deu esse valor e depois que a gente percolou a proteína pelo material a atividade enzimática caiu como esperado porque cobre e zinco são essenciais para manter a atividade enzimática da superóxido de esmutase e aí depois que nós fizemos essa leitura nós pegamos a proteína e colocamos cobre e zinco nela de novo nós adicionamos essas concentrações 170, 300 e 600 miligrama por litro esperamos um tempo e medimos a atividade enzimática de novo e é interessante que a atividade foi se recuperando né há uma diferença estatística aqui nós fizemos a análise tudo e essa diferença foi se recuperando isso comprova que esse material além de preparo de amostras também tem aí uma capacidade ele pode ser empregado para esse fim né seria uma aplicação biotecnológica bem interessante para ele né diante aí dessa potencialidade que ele tem bom gente era isso que eu queria apresentar para vocês né eu acho que está em cima aí do meu tempo já eu queria antes desculpe antes de completar só queria mostrar esses dois artigos de revisão para quem tiver interesse são artigos do grupo também é um artigo que fala só sobre materiais de acesso restrito todas as vertentes todos os tipos né de materiais de acesso restrito e esse outro trabalho fala sobre MIPs para bioanálise para análise de biomarcadores e embora ele não no título não seja de acesso restrito aqui dentro tem muita coisa sobre acesso restrito também então quem quiser e tiver interesse pode consultar esses dois artigos aí que são relacionados a esse assunto eu então queria inicialmente agradecer né finalmente agradecer a a primeiro a ao BR Jack né na pessoa do Marco né pelo convite eu fiquei muito honrado né para mim é uma honra porque o Marco é uma pessoa inspiradora para mim o Marco foi meu tutor o Marco que me ensinou muita coisa aí na minha carreira né desde escrever um artigo sentado lá na na sala dele do lado ali ele escrevendo e falando faça assim faça dessa maneira então a gente graças a Deus tinha uma formação muito boa e devo estudo a ele né então eu agradeço de coração não canso de agradecer então muito obrigado agradeço também ao ao senhor Luiz Bravo da analítica né pela ajuda por arquitetar tudo aí sobre as apresentações me ajudar aí com a com as montagens com a divulgação foi um prazer imenso muito obrigado meu muito obrigado agradeço a minha instituição a Universidade Federal de Alfenas que hoje a gente nem diz que a gente trabalha na universidade a gente diz que defende a universidade né porque hoje nós estamos em momento de defesa então eu eu defendo a Universidade Federal de Alfenas tenho muito orgulho de ser dessa instituição e agradeço muito né aí a essa instituição as agências de fomento né que de uma maneira ou de outra financiam aí as nossas pesquisas ao CNPEN ao LNNAN especificamente por algumas análises né aos parceiros né que que trabalharam com a gente aí nesses trabalhos eu agradeço imensamente não vou correr o risco aqui de citar o nome deles mas eles se sintam aí agradecidos né as pessoas que contribuíram e também gostaria de agradecer né as pessoas que realizam aí os trabalhos que são os os alunos eu coloquei aqui meus alunos atuais acho que tá faltando algum aqui acho que não acho que tá tudo certo que são os alunos que estão no grupo atualmente muitos deles nem se conhecem direito ainda né por conta dessa pandemia nem foto de grupo a gente consegue tirar né então a coisa tá feia tá difícil né mas eu agradeço aí a Karina o Fabrício a Elisângela a Mariana o Jairson o Leandro o Tássia o Lucimara o Matheus que são os alunos atuais e também agradeço aos meus ex-alunos né o André a Grazielli o Jonathan a Carolina o Rodrigo o Rafael o Lidiane o Valéria o Lissara o Lissara o Lissara o Laila 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 que eu faço questão de falar o nome dessas pessoas porque quem movimenta os grupos de pesquisa são os alunos né a gente vai só coordenando nosso trabalho teoricamente é um trabalho fácil né mais tranquilo e quem carrega o piano são os alunos são eles que fazem as coisas acontecerem então eu agradeço imensamente aí a essas pessoas e meu muito obrigado eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela presença né aos meus alunos aos colegas que estão assistindo aí um grande prazer né falar ter a possibilidade de falar um pouquinho aí pra vocês muito obrigado